Ouviremos agora o Dr. Paulo Marcelo Gemhoff, diretor clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP, membro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, na autoridade, senhoras e senhoras, é um grande prazer para mim fazer essa apresentação sobre a incorporação de novos medicamentos oncológicos no SUS, salientando a experiência de São Paulo. Bom, eu gostaria de iniciar mostrando esses slides sobre potenciais conflitos de interesse, eu sou investigador clínico, até por obrigações inerentes à resolução 9.6, hoje a pesquisa clínica é feita basicamente com apoio da indústria, então a minha relação com a indústria existe e eu não tenho nenhuma vergonha disso, é assim que se faz pesquisa hoje no mundo inteiro, nem por isso acho que isso influencie a minha independência de pensamento e a minha primeira obrigação, como foi dito anteriormente, com os meus pacientes e com a nossa instituição Universidade de São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Quando nós falamos sobre o tratamento do câncer, é importante nós salientarmos que nós, oncologistas, temos três objetivos. O primeiro, obviamente, é a cura de nossos pacientes, quando isso não é possível, o que nós gostaríamos de fazer, fazer com que esses pacientes vivam mais e vivam melhor. O conceito de cura é simples e de fácil mensuração. O conceito de prolongar a sobrevida de um paciente dentro de uma população ou melhorar sua qualidade de vida, é um conceito muito mais subjetivo e de difícil estabelecimento e algo que gera discussões entre diversos especialistas. Mas é aí justamente, na minha opinião, onde se enquadra este gráfico, essa explicação considerando a eficácia e o custo das medicações. Porque nós sabemos que aquilo que não tem eficácia não deve ser incorporado. Aquilo que é eficaz e tem baixo custo é de fácil incorporação. Quando nós discutimos a incorporação de novas medicações no SUS, estamos discutindo justamente aquelas medicações que têm eficácia, mas têm alto custo, o que acaba gerando, obviamente, dificuldades a todas as fontes pagadoras, seja elas estaduais, federais, ou mesmo da iniciativa privada. E é aqui que eu acho que nós temos que chegar a algum tipo de consenso para que isso possa ser feito de uma maneira criteriosa, uma maneira que ajude os pacientes e não ameace a saúde financeira de todos os envolvidos. Eu vejo o problema da incorporação de novas drogas no SUS como sendo dividido em quatro fases, ou quatro tipos distintos de problemas. O primeiro são aquelas drogas que são completamente experimentais. Aqui, sendo o conceito de droga experimental, a droga que não está aprovada em local algum do planeta, é uma droga em que a eficácia realmente ainda não foi demonstrada em um estudo clínico. Depois nós temos aquelas drogas que são aprovadas apenas fora do país, fora do Brasil. Temos as drogas aprovadas no país, mas que são utilizadas fora da indicação de bula. E, finalmente, temos aquelas drogas que são aprovadas no país, mas não foram disponibilizadas no SUS, estando disponíveis apenas para pacientes que tenham condições econômicas ou uma fonte pagadora na saúde suplementar. Então, começando sobre as drogas completamente experimentais. Elas não podem ser compradas em nenhum país porque nunca foram aprovadas ou avaliadas e o acesso deve ser apenas em estudos clínicos ou programas de acesso expandidos. Certamente não há nenhum papel do SUS ou nenhuma fonte pagadora de cobrir esses custos. E gostaria de comentar com o Beto que, na Universidade de São Paulo, nós incorporamos nos contratos com as indústrias farmacêuticas a obrigação da indústria de continuar cobrindo os custos de tratamento dos pacientes que participaram do estudo clínico, mesmo após a droga ter sido aprovada, porque eu concordo que seria uma ganância absurda das empresas se recusarem a pagar esses custos, a assumir esses custos, depois do paciente ter voluntariado a sua vida para ajudar no desenvolvimento dessa medicação e na ajuda de outros pacientes. Quanto às drogas aprovadas apenas fora do país, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque elas estão comercialmente disponíveis e já foram avaliadas por alguma agência regulatória em algum ponto do planeta. Não estão aprovadas no país porque ainda não foram aprovadas na Anvisa por uma destas razões. Ou o pacote regulatório não foi apresentado à Anvisa, ou a droga está em avaliação e aqui eu ressalto que, embora tenha sido demonstrado um tempo curto ou relativamente mediano de aprovação, a realidade é que para algumas drogas, especialmente de altos custos, existe um grande tempo, uma discrepância de tempo entre a aprovação de uma indicação fora do país e a mudança da indicação de bula dentro do Brasil, isso é uma realidade. E, finalmente, nós temos aquelas drogas que foram avaliadas, mas tiveram a sua aprovação negada. E essas três indicações, ou essas três situações, devem ser vistas de maneira distintas. Aquelas drogas em que o pacote regulatório não foi submetido no Brasil, usualmente envolve medicações para doenças muito raras, que não teriam interesse econômico das empresas. Nesse caso, a importação individual é raramente justificada, mas não pode-se dizer que nunca esteja justificada. Depois, nós temos as drogas em avaliação, no qual a eficácia e segurança ainda estão sendo consideradas pela Anvisa. Neste caso, eu acho que deve haver um limite de tempo para que a Anvisa faça a sua determinação, mas, obviamente, se isso for feito de uma maneira ágil e um tempo razoável, as drogas não deveriam ser importadas até que a Anvisa faça a determinação da eficácia e benefício dessa medicação. E, finalmente, para aquelas medicações em que a aprovação foi negada pela Anvisa, se nós aceitamos que a Anvisa cumpre seu papel, essas drogas não devem ser importadas, porque já foram avaliadas e consideradas não benéficas para os nossos pacientes. Quanto às drogas aprovadas por uma indicação, mas utilizadas em outra, que isso é relativamente comum no país, especialmente a oncologia, há que se ressaltar que o conhecimento médico não é estanque. A evolução do conhecimento médico é muito rápida. O número de estudos clínicos gerados hoje no mundo inteiro é gigantesco. E a aprovação de novas indicações, ela é lenta. A bula no Brasil das medicações, ela é atualizada muito lentamente, quando ela é atualizada. Isso funciona para os dois lados, porque eu tive o cuidado de olhar a bula de várias medicações oncológicas e chama atenção, por exemplo, a epirrubicina, que é uma antraciclina na qual tem na sua bula uma indicação para tratamento de tumores de colo, do intestino grosso, no qual não tem atividade nenhuma. Então, a bula nem sempre é correta e nem sempre se pode confiar na bula atualmente no Brasil. É verdade que, ocasionalmente, as medicações que não estão comprovadas são usadas por médicos e pacientes numa situação de desespero. Medicina baseada na esperança, não medicina baseada na evidência. Isso é uma realidade. Quando você tem o paciente sentado à sua frente com um diagnóstico de câncer terminal, o paciente quer uma opção. E, às vezes, o médico se sente compelido a usar uma medicação para a qual nem sempre há uma comprovação. Isso não deve ser encorajado, mas há que se reconhecer que existe esse fator. Esses gastos com essas medicações são difíceis de justificar no sistema público. Eu concordo com isso. O melhor seria estabelecermos prazos bem determinados para que a Anvisa faça a determinação da eficácia ou não desta medicação, nesta indicação em particular, e que essas medicações fossem incorporadas utilizando-se protocolos cientificamente comprovados. Com participação do sistema público, mas também com representação das universidades e das associações de especialistas, Associação Médica Brasileira, CRM, CRF, CFM, etc., para que se determine que protocolos possam ou não ser utilizados nesses pacientes. E, finalmente, nós temos as drogas aprovadas no Brasil, mas indisponíveis para os pacientes SUS. Eu acho que essa é a maior fonte de questionamento jurídico, com certeza, no país hoje. E, infelizmente, salienta muito a diferença do atendimento público e do atendimento privado. Porque são drogas que, se você tiver um seguro, uma saúde suplementar, você vai ter acesso. E, se você depende do sistema SUS, não terá acesso. Eu acho que é importante nós ressaltarmos a favor do SUS e que nem sempre os critérios para aprovação são necessariamente os mesmos critérios que transformam uma medicação em uma medicação clinicamente relevante. Outros países enfrentaram o mesmo problema. E tem maneiras diferentes de resolvê-lo. Por exemplo, no Reino Unido, as drogas são aprovadas, baseadas na sua toxicidade e eficácia. E, depois, existe um tipo de uma câmara técnica, chamada NICE, no qual há uma grande discussão de se saber quais dessas medicações serão incorporadas ao tratamento do sistema público. É um mecanismo que, talvez, possa ser explorado no país. E eu gostaria de terminar mostrando a vocês a experiência do Estado de São Paulo, porque onde se faz algo parecido com isso que eu estou propondo ou mencionando. No Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde faz aprovação administrativa para uso de certas medicações que não estão padronizadas pelo SUS. Esse pacote de drogas é discutido pela Secretaria de Estado de Saúde com especialistas da área, escolhidos pela Secretaria, usualmente membros das universidades do Estado. E, para que essas drogas sejam incorporadas na lista, normalmente se requer nível de evidência 1. Para aqueles que gostam de medicina baseada em evidência, esses seriam principalmente as meta-análises e estudos randomizados com número adequado de pacientes. Isso permite que os recursos sejam direcionados para tratamentos realmente importantes e permitirá, no futuro, que nós façamos acompanhamento epidemiológico dos pacientes do Estado de São Paulo recebendo essas medicações para saber se os benefícios são realmente aqueles esperados. É considerado pelo Estado de São Paulo que a obrigação do Estado atender as necessidades de saúde da população, mas que o Estado não é farmácia e o tratamento deve ser um atendimento integral. Então, o controle de uso dessas medicações, que é bastante caro, precisa ser bem determinado. É a ideia do Estado de concentrar essas medicações não padronizadas em alguns centros de excelência de suas áreas específicas, porque permitirá, assim, que os pacientes sejam avaliados periodicamente, que as medicações sejam utilizadas somente enquanto estiverem tendo atividade. Na oncologia é comum que um remédio funcione por alguns meses e deixe de funcionar. E é importante que você pare o remédio quando ele deixa de funcionar, para não trazer detrimento ao paciente e para, obviamente, salvar recursos que poderão ser utilizados para outros pacientes. E, finalmente, concentrando esse tratamento em alguns centros, será possível fazer essa análise epidemiológica futura que eu mencionei anteriormente. Esses são alguns números do Estado de São Paulo. Esse programa de dispensação de medicamentos excepcionais dispensou, no ano passado, em 2008, 1 bilhão e 125 milhões de reais para atender 450 mil pessoas. Enquanto que as determinações judiciais geraram um dispenso de 350 milhões para atender a 33 mil pessoas. Então, veja que o custo médio por paciente no programa de dispensação administrativa foi de 2.500 reais ano por paciente. Enquanto que o custo do atendimento judicial foi de 10.600 reais por paciente ano. Isso porque, quando você faz a distribuição administrativa, você pode julgar melhor o benefício desse tratamento e pode pará-lo, como eu disse, quando ele deixa de fazer efeito. O que é muito mais difícil quando há uma ordem judicial para que esse tratamento seja feito ad infinito. Então, conclusões que eu poderia deixar nesse ponto, é que é muito importante que nós não ignoremos os avanços dos tratamentos. Os pacientes com câncer estão vivendo mais pelos avanços tecnológicos que têm sido incorporados ao tratamento. Esses avanços tecnológicos têm que ser incorporados de maneira ágil, porém criteriosa. Isso é fundamental. Eu acho que o objetivo do tratamento deve sempre ser melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes. Isso é fundamental. Nós não estamos procurando um benefício estatístico. O benefício estatístico é fundamental, mas ele não é suficiente. O resultado de um estudo clínico tem que avaliar esse benefício estatístico, que é o que comprova que ele realmente mostrou esse benefício. Mas a magnitude do ganho clínico é importante também. E, finalmente, os recursos públicos são finitos. Todos nós sabemos disso. Nossa saúde, ela é subfinanciada. Mas mesmo que nós aumentássemos em muito os recursos destinados à saúde, ainda assim teríamos que fazer escolhas importantes na hora de direcionar esses mesmos recursos. Portanto, os recursos têm que ser usados judiciosamente. Eu acho que o SUS deve cobrir as drogas aprovadas pela Anvisa, preferencialmente seguindo protocolos embasados clinicamente. E eu gostaria de mostrar, já que eu tenho, acho que um minuto e pouquinho, esse manuscrito. Esse é o primeiro estudo clínico randomizado adequadamente documentado na história. É um estudo de 1747, de um cirurgião da marinha inglesa, no qual, a bordo de um navio, depois de oito semanas, ele selecionou 12 marinheiros com escorbuto, deficiência de vitamina C, e tratou-os de maneiras absolutamente díspares. Desde o zéu, laxativo até água do mar e sumo de limão ou de laranja. E ele demonstrou que, rapidamente, em menos de uma semana, aqueles dois marinheiros que foram tratados com sumo de frutas cítricas, melhoraram e voltaram ao trabalho. Então, embora não tenha sido um estudo com um poder estatístico gigantesco, demonstrou o benefício do uso de vitamina C para esses marinheiros. No entanto, levou quase 50 anos para que a marinha britânica incorporasse o uso de sumo de limão na ração dos marinheiros, acabando com o escorbuto definitivamente. Então, isso acho que só ressalta como é importante fazermos os estudos, sabermos como incorporá-los e, judiciosamente, mas de maneira ágil, incorporarmos esses novos medicamentos ao tratamento dos pacientes do SUS. Muito obrigado. Agora ouviremos o doutor Paulo Dornelis Picon, representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Obrigado. Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, em seu nome cumprimento as demais autoridades presentes. Agradeço ao reitor da minha universidade, doutor Carlos Alexandre Neto, e ao presidente do meu Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Amarilio Macedo Neto, pela indicação, e ao senhor pela aceitação do meu nome, num momento tão importante da saúde pública brasileira, ter a oportunidade de dirigir a corte, minha palavra. Aqui vem o ministro com uma incumbência de salientar a importância que foi a criação de uma boa política pública para medicamentos, especialmente na área de medicamentos excepcionais, a qual eu tive a honra de coordenar um grupo internacional a partir do ano 2000. Declaro que não tenho nenhum vínculo com a indústria farmacêutica internacional, nem a indústria de equipamentos médicos. Dentro da universidade, realizo, sim, alguns projetos de pesquisa para a indústria brasileira, especialmente a Fiocruz e alguns laboratórios de genéricos e fitoterápicos, com fins de registro e qualificação dos medicamentos no cenário público brasileiro. Eu quero dizer com esse slide que eu entendo a angústia dos pacientes como médico há mais de 25 anos, que eu entendo a angústia do magistrado por ter tido essa oportunidade de trabalhar no cenário nacional e observar a dificuldade que é para um magistrado fazer um julgamento, numa condição onde se alia uma receita médica, um relatório de risco de vida a uma inicial e com a alegação desse risco e o perículo imora. Entendo também a dinâmica do médico, a dinâmica dos pacientes e entendo a dinâmica dos gestores e das autoridades sanitárias do país, que vem frequentemente no processo da rapidez e das urgências e do volume de recursos dispendidos nas ações judiciais, algumas das suas políticas consensuadas e impossibilitadas de serem executadas no cenário para toda a população brasileira. A medicina vive hoje um novo paradigma, não vou me deter muito nesse assunto, e observei hoje que esse foi um assunto discutido anteriormente, mas esse novo paradigma realmente revolucionou os processos de decisão médica. Ele permitiu abolir condutas contestáveis, experimentais e especialmente de risco aos pacientes. Tornou condutas benéficas absolutamente obrigatórias e criou uma estratificação baseada na plausibilidade biológica e, ao mesmo tempo, na irrefutabilidade dos estudos que embasavam a decisão, com critérios definidos, meta-análises, ensaios clínicos, vi mencionado também aqui hoje, estudos de cortes, estudos de casos, séries de casos e a opinião de especialista. E a própria OMS recomenda que sim, condutas não baseadas na evidência científica e, portanto, não protetoras, podem ser contestadas e devem ser contestadas. Eu vou dar um exemplo que ocorreu em 2003 dentro do cenário da nossa Anvisa. Chamada um painel, me foi dada a oportunidade de participar de um painel, que discutia um novo medicamento para o câncer de pulmão, já aprovado no cenário do FDA americano e que é aprovado pela chamada Via Rápida, por ser medicamento para câncer. Nesse painel, a Anvisa, em 2003, não aprovou esse medicamento. E observamos, dois anos depois, todos os outros ministérios da saúde do mundo seguirem o exemplo da Anvisa, no sentido de que o medicamento não se mostrou eficaz e apresentava, sim, alguns efeitos adversos fatais. A tese de que o conhecimento científico e o conhecimento médico podem ser influenciadas por interesses corporativos já foi motivo de discussão e de bandeira do próprio nosso Conselho Federal de Medicina no cenário nacional. Eu, por razões de tempo, não vou me deter nesse assunto, mas trago aqui aos autos a texto de numerosos autores desse assunto e peço licença, ministro, para que isso faça parte dos autos, sem entrar no mérito da questão. Mas, saliento uma decisão importante, um trecho de uma decisão unânime do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em maio de 2005, onde o desembargador Arquente Assis chamou a atenção para o fato de que a reserva do possível tem que ser trazida para o cenário dessa discussão, de que existe, sim, por vezes, a interferência do laboratório, da marca em algumas decisões e aí se dimensiona a dificuldade que é, no cenário de um país como o nosso, a gestão pública, a gestão das próprias decisões das autoridades sanitárias e as decisões trazidas à questão da judicialização. A antropóloga Adriana Petrinda, uma autoridade americana atual, divulga em seu livro em 2006 uma análise antropológica das estratégias de convencimento da sociedade como um todo para a criação de novos mercados para medicamentos. Ela chama a atenção de que a proliferação de tratamentos cria iniquidades, que ela chama a atenção de que, quando se defronta com interesses corporativos, os valores da sociedade passam a ser praticamente invisíveis e salienta que, em algumas estratégias multinacionais, o objetivo final das estratégias de propaganda é que um novo produto ou a nova tecnologia se torne uma política pública, porque assim está assegurado o mercado. Dentro de políticas públicas, então, eu gostaria de salientar a boa política pública exercitada no esforço nacional pelo Ministério da Saúde, trazida à dimensão nacional com a parceria imédita da academia, onde nós trouxemos um novo paradigma da medicina baseada em evidência para a tomada de decisão através dos protocolos clínicos. Primeira versão elaborada por um painel de especialistas, divulgação no Diário Oficial da União, a consulta pública que deu transparência aos processos de decisão, a versão final, a divulgação do livro e, finalmente, a incorporação pelas secretarias estaduais de saúde. Tivemos a oportunidade de interagir com diversos segmentos do judiciário em todo o país. Mas esse exemplo do Tribunal de Justiça gaúcho é um exemplo que eu gostaria de salientar. Coordenado pelo desembargador Wellington Pacheco de Barros, o Tribunal de Justiça publicou, em janeiro de 2006, um livro que divulgou entre todos os magistrados gaúchos, que eu peço permissão para fazer parte dos autos, onde constavam todos os protocolos do Ministério da Saúde, na tentativa, no esforço do Tribunal de Justiça gaúcho, de que os juízes tivessem acesso aos textos, que pudessem discutir essa dinâmica dos protocolos clínicos, o que muito nos honra. Nós tivemos algumas lições aprendidas. Vejam bem, em julho de 2002, o Ministério da Saúde do Brasil, na portaria, então publicada no Diário Oficial da União e, posteriormente, no livro, na página 87, redigiu a seguinte frase. Os inibidores seletivos da COX-2 parecem estar associados a um aumento da incidência de fenômenos oclusivos vasculares, tais como o infarto do miocárdio, em observação a ser explorada por estudos específicos e, num momento, sem conclusões definitivas na literatura médica. Olha, da onde o Ministério da Saúde tirou esta frase, com que audácia, pelo simples fato de aplicar o paradigma da medicina baseada em evidência, sobre um estudo que realmente criou o mercado, que é um estudo financiado pela indústria farmacêutica, publicado num notório jornal de medicina, o New England Journal of Medicine, que comparou o Rofecoxib com o Naproxeno, que era o tratamento tradicional, num modelo experimental perfeito. Só que, na interpretação dos dados de mortalidade e, especialmente, de infarto do miocárdio, os autores cometeram um pequeno engano. Atribuíram a maior mortalidade do Rofecoxib ao efeito protetor do Naproxeno e não ao próprio efeito tóxico do Rofecoxib. E nós assistimos, naquele período, vejam que essas cartas em amarelo foram postadas em 18 de setembro em Goiânia, todas elas, e o Ministério da Saúde recebeu, por causa daquela frase, 28,6 quilogramas de cartas, assinadas por numerosas autoridades brasileiras, solicitando inibidor de cox-2 para todos os portadores de artrite reumatóide do Brasil, solicitando que o SUS, que estava atrasado, sim, colocassem na sua lista do Rofecoxib. O ministro disse não, e nós assistimos, mais de dois anos depois, todos os ministérios da saúde do mundo adotarem a mesma dinâmica, o medicamento ser retirado do mercado, pelo mesmo princípio que nós chamávamos a atenção em julho de 2002. Entre outras dinâmicas sugeridas pelo texto dos protocolos, estava a criação de centros de referência ao nível dos estados, para tornar factível algumas questões de avaliação mais perto dos pacientes, de tomada de decisão mais perto do tomador de decisões do médico, prescritor. Nós estabelecemos, então, dentro do Hospital de Clínica de Porto Alegre, um comitê de peritos em Alzheimer, que revisou mais de 3 mil prescrições. Ministro, 40% dessas indicações estavam inadequadas. 81,4% estavam para um medicamento, sem nenhuma justificativa técnica para o outro, que também estava previsto no protocolo. E nós estamos, então, utilizando o texto do protocolo, divulgando entre os prescritores, como estratégia de educacional, de uso racional de medicamentos. Aprendemos algumas lições com os interferons peguilados. No primeiro estudo, em 2001, estava clara que havia uma superioridade pequena do interferon peguilado em relação ao interferon convencional. E nós chamamos a atenção em carta àquele artigo, de que não seria por causa da dose molecular maior utilizada na molécula, na formulação do novo interferon. E olhem só, um grama de interferon peguilado, à época, custava o equivalente a 100 quilos de ouro. Essa precificação inescrupulosa e sem justificativa técnica, tinha que ser discutida. A nossa dúvida apontada à literatura não foi respondida. Mas, mesmo assim, nós continuamos cuidando dos nossos pacientes, dos centros de referência que nós criamos em 2003. E, semanalmente, observamos os pacientes com interferon peguilado, genótipo tipo 1, genótipo 2 e 3, tratamos todos os pacientes. E essa é só uma apresentação da nossa série do genótipo tipo 1. Vejam bem, 34,7. Interrompem o tratamento. E nós estamos fechando essa análise, que é uma tese de doutorado, uma aluna minha, com 35% máximo da melhor resposta observada. E, na literatura, é 47%. Por que essa discrepância? Porque nós estamos tratando, no cenário do SUS brasileiro, pessoas mais graves. Os pacientes chegam tarde ao tratamento. E, também, pessoas mais graves, ainda algumas havia até contraindicação. Sob o prisma da judicialização, não há tempo de questionar essas indicações, e nós somos obrigados a incluir os pacientes dos tratamentos. Pois bem, a maioria dos pacientes que morreram, tinham contraindicação ao início do tratamento. Nós aprendemos uma lição de uma doença rara, que é a doença de Gaucher. Em 2001, nós revisamos toda a literatura, sobre o prisma da medicina baseada em evidência, e não havia evidência nenhuma para não se propor redução de dose. Consultamos autoridades internacionais, construímos o texto do protocolo, sob o auxílio dessas autoridades, e o Ministério da Saúde propôs redução de dose. Nós continuamos tratando os pacientes com o mesmo medicamento, é um medicamento maravilhoso, funciona. Os pacientes ficam bem. E, o que aconteceu? Em quatro ônus, com 23 pacientes, e todos eles satisfeitos, as famílias absolutamente satisfeitas, não houve nenhuma ação, acabaram-se as ações judiciais em doença de Gaucher, no Rio Grande do Sul, nós, mesmo assim, apresentamos satisfação de 100% dos pacientes, com redução de 10 milhões de reais, aproximada, com 23 pacientes. Esse exemplo é emblemático. Então, senhores, eu concluo, depois, em termos de 10 anos dessa experiência que me foi oferecida pelo Ministério da Saúde, pelo fato de ser professor da Universidade Pública Brasileira, pelo fato de ser, também, funcionário público do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, eu tive uma oportunidade fantástica, que é interagir com todos os segmentos do Judiciário, que é interagir com todos os segmentos dos tomadores de decisão, que é ensinar medicina baseada em evidências no cenário público brasileiro, que é atender pacientes do Sul, sim, todos os dias, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E tive essa oportunidade de criar os centros de referência no Rio Grande do Sul. Unimos médicos qualificados, vindos à academia, em hospitais fora da academia também, farmacêuticos, com o gestor estadual. Chamamos, sim, alguns representantes do Judiciário, entre eles a Procuradora-Geral do Estado, e estamos construindo uma nova ideia. A ideia dos centros de referência regionais, com aplicação de medicina baseada em evidência, com a aplicação dos protocolos e a observação criteriosa dos pacientes. Unindo gestão, atenção qualificada, com isenção, sim, de conflitos de interesse, a indústria não pode estar participando dos processos decisórios, e com a satisfação dos usuários. Nós estamos chamando, então, ou propondo, que um fórum deliberativo possa estar presente, representantes do Ministério Público, representantes da advocacia pública, representantes da defensoria pública, e representantes dos usuários. E, com isso, quem sabe, uma proposta inovadora, e que possa dirimir algumas questões, que já estão na Justiça, e que possa dirimir também a incorporação de tecnologias, de medicamentos novos, que precisam ser observados, e que possam dirimir também questões da melhor, e da qualificação, da assistência, que é um mote maior do nosso trabalho. Muito obrigado. Agora teremos o pronunciamento do Dr. Cláudio Maerovich Peçanha Henrique, Diretor do Programa de Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Ao cumprimentar o excelentíssimo senhor e ministro Gilmar Mendes, quero cumprimentar também as demais autoridades, senhoras e senhores, sinto-me honrado pela possibilidade de trazer alguma contribuição, e agradeço por isso a indicação do secretário Reinaldo Guimarães, da Advocacia Geral da União. Sou responsável, de novembro para cá, por uma área do Ministério da Saúde, que é muito recente, que trabalha com as propostas de incorporação de tecnologias apresentadas ao Ministério. Inicialmente declaro que meus vínculos são exclusivamente os de servidor público, e os vínculos da minha consciência profissional com o médico e de militante da construção do Sistema Único de Saúde. Inicialmente, numa reflexão sobre a integralidade, gostaria de lembrar que o conceito de integralidade adotado no país, e o conceito que vem sendo discutido muito intensamente, desde as discussões que levaram à concepção do Sistema Único de Saúde, não se restringe à adoção de tecnologias, pelo menos não daquelas tecnologias que podem ser consideradas, no sentido comum, tecnologias materiais, mas, sobretudo, as tecnologias que são materializadas na organização do Sistema Único de Saúde, nos seus conceitos fundamentais, e no acesso dos cidadãos à atenção à saúde. Nesse sentido, a incorporação deve ser vista como um instrumento da integralidade na sua construção de uma relação articulada entre as medidas de promoção da saúde, de proteção da saúde, e, finalmente, da recuperação da saúde. E a avaliação das instituições públicas para a incorporação deve, assim, ser vista como um instrumento para a materialização dessa integralidade, na medida em que coloca à disposição dos cidadãos aquilo de que eles necessitam para diagnóstico, tratamento e acompanhamento. O Ministério da Saúde, dessa forma, incorporou, há muito pouco tempo, um mecanismo próprio para olhar as diferentes dimensões que envolvem a incorporação de tecnologias. A criação da comissão, por cuja coordenação hoje sou responsável, data de início de 2006. Apresentaremos a seguir os dispositivos que trataram disso. e visa garantir a boa aplicação dos conhecimentos científicos, a aplicação da boa ciência a serviço das necessidades reais de saúde, a serviço de quem necessita desses conhecimentos e das tecnologias decorrentes da aplicação desses conhecimentos. Foi assim que, então, em 2006, se decidiu pela criação dessa comissão, que passou por algumas reformulações, mas que traz a formalização dos fluxos e dos mecanismos para a incorporação de tecnologias do Ministério da Saúde. Assim, as diferentes áreas do Ministério que são envolvidas, tanto na utilização, ou seja, na gestão dos processos assistenciais, dos processos de vigilância da saúde, como na avaliação das tecnologias propriamente ditas, reúne-se numa comissão que procura trazer as diferentes dimensões destes olhares diversos sobre as tecnologias para uma mesa comum e apresentar, a partir daí, as propostas, as recomendações ao Ministro da Saúde para a incorporação ou não pelo Ministério da Saúde. O Ministro, então, tem a responsabilidade de, uma vez assumida a posição da recomendação, discuti-la com os demais gestores do Sistema Único de Saúde, gestores estaduais e municipais, para uma decisão comum sobre a forma de incorporação dessas tecnologias. Esta análise para a incorporação, ela prevê etapas que têm um conteúdo técnico bastante significativo. A análise, evidentemente, se inicia, quando se trata de produtos para a saúde, com a existência de um registro pela Anvisa. Qualquer produto que não é registrado na Anvisa não é considerado existente legalmente no país e, portanto, não passa por avaliação com vistas à incorporação. E eu quero destacar aqui a diferença entre esses dois olhares. O olhar do registro e o olhar da incorporação para oferecimento de produtos e de diferentes tecnologias pelo Ministério e pelo Sistema Único de Saúde. O registro da Anvisa, como foi destacado aqui pelo seu presidente, olha para as dimensões da segurança, da eficácia e da qualidade dos produtos. Os maiores exemplos são os do medicamento que já foram bastante abordados por aqui. Para isso, a Anvisa analisa aqueles estudos que são trazidos pelas diferentes empresas interessadas no registro. Estudos, em geral, realizados no contexto internacional, muitas vezes, estudos realizados em vários países, mas que não tratam especificamente da realidade brasileira. no momento da avaliação da tecnologia com vistas à incorporação, além desses estudos, são revisados os estudos de diferentes fontes, os estudos publicados na literatura científica, os estudos que têm reconhecimento científico internacional sobre aquela tecnologia que é proposta, não se restringindo apenas àqueles estudos que foram trazidos pela empresa. E, necessariamente, esta análise deve contemplar as condições de uso dessa tecnologia no país, naquilo que diz respeito à organização do sistema de saúde, as condições de infraestrutura desse sistema de saúde, para acesso, para acompanhamento, para diagnóstico de intercorrências, para acompanhamento do uso da tecnologia propriamente dito, e condições específicas que podem acontecer, sejam elas relativas à organização dos serviços e dos profissionais do Brasil, sejam as características da população brasileira e que devem levar a algum tipo de avaliação eventualmente diferente daquela dos estudos originais apresentados pela empresa. Em seguida, reconhecido o valor intrínseco da tecnologia à luz desses estudos e à luz da avaliação das condições objetivas da realidade do serviço da população brasileira, é feita uma análise comparativa das diferentes alternativas tecnológicas para aquela mesma finalidade. Em linhas muito gerais, mesmo as tecnologias ou tecnologias com eficácia, com efetividade, com tolerabilidade e conforto equivalentes com preços diferentes, caminham para uma decisão da adoção daquela tecnologia de menor custo. Tecnologias em que esta efetividade, o conforto, a eficácia são diferentes, devem caminhar para a avaliação econômica sobre essas diferentes características, estas diferentes vantagens em relação à diferença de custos. Acredito que o exemplo apresentado aqui pelo professor Picon, em relação ao interferon peguilado, foi suficientemente rico para que se entenda esta dimensão da avaliação. E, por fim, ao aprovar a incorporação de uma tecnologia, o sistema de saúde, o Ministério da Saúde, devem necessariamente aprovar também a forma dessa incorporação. Em que condições essa tecnologia será utilizada, para que pessoas, com que tipo de acompanhamento, ou, traduzindo em outras palavras, na linguagem mais corriqueira da área médica, essa tecnologia deve estar inserida num protocolo para a sua utilização, ou numa diretriz clínica, como já vem sendo adotado internacionalmente, pelas próprias entidades médicas do nosso país, além do aparelho formador. Com isso, se espera uma inversão do enfoque que tem sido enfoque tradicional na adoção de tecnologias. apenas para trazer algumas informações, das propostas que estão hoje submetidas ao Ministério da Saúde para incorporação, 86% foram propostas apresentadas por indústrias. Nós temos, tínhamos até o final do ano passado, desde a existência desta comissão que representa, 136 propostas apresentadas, 117 delas, então, tinham sido apresentadas por aqueles que pretendem ser os fornecedores dessas tecnologias, na sua maior parte, medicamentos. Espera-se, então, com esta inversão, subordinar o olhar sobre as tecnologias ao olhar das necessidades, ao olhar do interesse público, da política pública voltada para a atenção das necessidades da população brasileira. Ou seja, problemas prioritários da saúde brasileira passam a ser tratados com prioridade. Problemas que afetam a saúde brasileira, sejam eles de grande magnitude, ou sejam eles problemas para grupos menores de pessoas, passam a ser tratados segundo linhas de cuidado, e essas linhas de cuidado devem incorporar, portanto, as diferentes necessidades tecnológicas para que este cuidado seja adequado. Isso diz respeito não apenas a medicamentos, mas diz respeito à intervenção das equipes multiprofissionais, diz respeito ao suporte que os familiares e as pessoas portadoras de patologias devem ter, ao diagnóstico precoce de intercorrências decorrentes da doença de base ou decorrente do tratamento da doença, ou seja, linhas de cuidado que dê conta dos problemas, ao contrário de uma tendência que ainda é forte de que a análise de tecnologia seja feita a partir dos produtos. Com isso, se espera que esta inversão privilegie o interesse público e não o interesse no fornecimento dos produtos segundo as prioridades de cada uma das empresas que traz essa oferta ao Ministério da Saúde. Alguns números relativos ao funcionamento desse sistema, eu já havia citado que foram 136 propostas apresentadas. Neste período, 15 medicamentos destes propostos foram incorporados pelo Ministério da Saúde na lista de medicamentos de dispensação excepcional. Sete propostas foram recusadas. Entre esses produtos, há 19 produtos que são dirigidos ao tratamento do câncer que hoje não são tratados em protocolos nacionais, mas são fornecidos e administrados segundo as diretrizes e protocolos dos serviços de saúde que tratam na área de oncologia, que fazem o atendimento em câncer públicos e privados vinculados ao sistema único de saúde, chamados de CACONS CACONS. Cada um desses serviços pode ter o seu próprio protocolo e recebe pelo tratamento e não pelo uso da droga especificamente. Sei que isso será detalhado num outro momento quando se tratar especificamente do atendimento em câncer. Há sete propostas de incorporação de medicamentos para doenças genéticas que, conforme essa ótica que vem sendo adotada, serão subordinados à discussão de protocolos específicos para cada uma dessas doenças, sendo incorporados ou não segundo o conteúdo de cada um desses protocolos, segundo as diretrizes clínicas, portanto, que configurarão materialmente as linhas de cuidados para essas doenças que, repito, não serão apenas medicamentosas, mas no olhar integral para a saúde dessas pessoas que necessitam desses tratamentos. Destaco ainda que, entre essas propostas, 43 estão incluídas em estudos que estão em andamento, alguns em fase avançada, vou conseguir, que foram estudos patrocinados ou encomendados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério, justamente para responder a algumas perguntas que são tratadas no processo de avaliação de tecnologias que dá base à incorporação. Assim, nós temos algumas instituições que são bastante conhecidas e reconhecidas na sua excelência, que têm tratado da avaliação destes produtos. Aqui trazemos alguns dos exemplos destes estudos. A grande preocupação, isso já foi, acho que, bastante explorado pelos que me antecederam, é que a velocidade desejada pelos fornecedores de tecnologia é maior do que aquela que nos permite ter segurança para a incorporação, do que a própria velocidade que a produção do conhecimento científico permite oferecer aos gestores públicos para que façam a adoção segura de alguma tecnologia. Devo lembrar aqui, que no momento em que uma tecnologia é adotada formalmente por um protocolo, isso tem um significado quase de uma prescrição pública para o uso dessa tecnologia. Dessa forma, o Estado passa a assumir não apenas o uso da tecnologia, mas todos os riscos decorrentes das suas características caso elas não tenham sido avaliadas adequadamente de maneira prévia. Apenas como exemplo desta realidade, lembro que daqueles produtos em aguardo para avaliação de tecnologia e para decisão, dois deles foram retirados de mercado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária antes mesmo da sua avaliação final. E por fim, queria deixar esta reflexão, acho que o grande desafio colocado hoje para os gestores públicos é de que se possam criar instrumentos para identificar quais são aquelas convicções científicas mais duradouras e que possam ser representadas em políticas públicas que serão colocadas a serviço da população brasileira com a máxima segurança, com o máximo de benefício possível. Muito obrigado. Obrigado.